Sou Matheus Moreira, Mistelha de Parintins CNB 2023. Acadêmico de nutrição, tenho a motivação de ajudar as pessoas a adquirirem hábitos saudáveis. Também atuo como modelo e digital influencer. Sou um amazonense completamente apaixonado por toda a diversidade cultural presente na região norte. E particularmente, adoro cada detalhe das belezas naturais da maior floresta do mundo. Ser eleito como representante de Parintins foi uma honra, pois sou apaixonado pelo maior festival flocórico do mundo, que encanta multidões e comigo não poderia ser diferente. Ser míster me deu oportunidade de me especializar em mudança e qualidade de vida. Pretendo ajudar crianças com vulnerabilidade social e assim levar alegria e bem-estar. Nascido e criado por mãe solteira e por meus avós, valorizo desde pequeno a simplicidade e a determinação pela busca de um futuro melhor para minha família. Amo praticar atividades físicas. Isso contribui com o equilíbrio entre corpo e mente. Em meu dia a dia, busco sempre adquirir disciplina, constância e foco em meus objetivos. Ser míster é muito mais do que representar uma faixa. É ser inspiração e exemplo para todos que estão acompanhando a nossa trajetória. Nada é fácil, mas sou muito feliz e realizado por viver toda essa experiência. Se eleito o Mister Brasil, quero ser espelho e motivação para as pessoas. Desejo que tenham ânimo e empatia pelo próximo. Ser míster é oportunidade de ser um bom representante da sociedade. Nos vemos em Tramandaí no dia 8 de abril.